Começando a edição de hoje do Jornal do Meio Dia, atualizando as investigações da tragédia no restaurante Sacaria Rosane Ferraz. Traz tudo pra gente, ela que desde o início da manhã de hoje está acompanhando a perícia, o estado de saúde das vítimas. É com você, bom dia, boa tarde Rosane. Bom dia, boa tarde Luciana. Falamos sim ao vivo aqui do local do acidente. Gente, você percebe que essa parte aqui, que foi invadida pelo veículo, está isolada, está interditada. Um detalhe chama muito a atenção, que são aquelas barras de ferro ali, que foram arrancadas durante esse acidente, viu? Novas imagens do interior do restaurante mostram o momento em que o veículo invade o estabelecimento, viu? Mais de 30 pessoas estavam almoçando aqui no local, quando aconteceu esse acidente. Por vários ângulos, as câmeras de segurança mostram esse impacto violento aí do veículo, contra as pessoas que estavam em mesas, bem aqui nessa região do estabelecimento, viu? Veja por outro ângulo, que o carro entra e pessoas inclusive são arremessadas, outras ficam presas entre as paredes e até uma vítima que foi parar embaixo do veículo, viu? Foi uma invasão, né? Um acidente violento. Essas pessoas jamais imaginavam que estaria almoçando em um local como esse e aconteceria um acidente tão grave como esse, né? Essa motorista, a Elizabeth Nunes, de 68 anos, que veio dessa direção aqui, tem aquela rua ali que dá acesso a Jamel Cecílio. Ela já entrou aqui na avenida com o veículo descontrolado após atingir um outro carro e invadiu o restaurante ao subir a calçada, essa outra parte aqui da estrutura, viu? Imagens feitas e por celulares, por pessoas que estavam aqui na hora do acidente, mostram o desespero das pessoas, né? O momento em que as pessoas são atingidas, são lançadas, gente caída no chão, muita gente gritando, pessoas feridas, né? Até o presidente do MDB de Goiás, Daniel Vilhena, também estava almoçando aqui e ajudou no socorro às vítimas. Muitos estragos. Essas imagens de celular também mostram pessoas entre as paredes, outras embaixo de mesas, outras que já tinham sido arremessadas para várias partes aqui do restaurante. O desespero também, vamos ouvir aí. Onde a gente machucou aqui agora? Pois é, e tem uma pessoa que estava aqui, que testemunhou tudo isso e falou com o jornalismo da TV Serra Dourada. Vamos ouvir. O acidente foi muito rápido, né? Eu, da hora eu vi um, acho que a segunda batida que teve no carro, dei uma olhada para o lado e vi um carro vindo em direção com a velocidade alta. Achei, eu cheguei até a me levantar e se senti abatido. Depois a batida bem forte. Não ouvi freada, não ouvi nada, só uma segunda batida. No tempo, eu comecei a levantar e já teve um acidente muito feio, terrível, muita gente machucada, em plânico geral. Eu lembro que teve quatro pontos e a perna, eu fiquei meio mancando com a luxação. Essa pessoa, inclusive, conta que teve um livramento, não foi só ela, foram várias outras, a gente percebe pelas imagens. Vamos ouvir mais uma vez o relato dele. Para nós, as pessoas estão considerando um livramento, né? Pelo acidente que foi, acredito que a gente marcou até pouco. E tinha muita gente lá em plânico, muitos do estado grave, né? Tem pessoas que machucaram muito e hoje a gente só tem que agradecer. A motorista desse veículo, Elizabeth Nunes, tem 68 anos. Ela passou pelo teste do bafômetro que descartou embriaguez. Ela, inclusive, foi encaminhada para o hospital ainda ontem, também teve ferimentos leves, viu? E o carro dela está passando, neste momento, por perícia, viu? Os peritos estão analisando ali todos os detalhes nesse veículo, como questão de freio, toda a parte mecânica. A intenção é verificar se houve mesmo uma falha mecânica, viu? Essa perícia deve esclarecer vários pontos desse acidente. Vamos ouvir aí com o perito responsável por essa perícia forense, o Tacísio. Estão sendo examinados o sistema de freio, o sistema de direção, os componentes eletrônicos, os registros eletrônicos serão escaneados do veículo também. E é importante analisar todos os danos causados naquele evento. Se foram danos recentes, se foi um dano causado pelo primeiro abarroamento, pelo segundo principal choque com o estabelecimento comercial. E se esses danos, porventura, tenham causado algum problema no veículo que causou todo esse acidente. Pois é, todo esse trabalho da perícia é muito importante, principalmente para a Polícia Civil, Delegacia de Trânsito, que investiga o caso, viu? Ontem, os peritos também estiveram aqui no local do acidente, levantando todos os vestígios, estragos, né? A intenção é verificar se esse veículo invadir aqui o empório, se ele estava em alta velocidade, como conta pra gente a perita Letícia Prado. Nós chegamos no local, fizemos todas as medições, desenho esquemático, fotografias, para materializar os vestígios que foram deixados, tanto na via, como os danos e avarias no veículo, e os danos e avarias também no interior do estabelecimento comercial. A gente tem marcas de pneus que podem ajudar nessa estimativa de velocidade, bem como a análise de imagens, que também vai ser feita, e tudo isso vai ser redigido em laudo pericial. Daqui a pouco eu volto com novas informações, inclusive, sobre a investigação da Polícia Civil sobre esse acidente, viu? É com vocês. Ok, você volta sim, e trazendo mais informações, inclusive do estado de saúde dessas vítimas, nós queremos aqui reforçar e mostrar mais uma vez aos nossos telespectadores esse momento dramático, em que as pessoas almoçavam e, de repente, esse carro invade o restaurante Sacaria. Lamentável. Nós sabemos que tem um juiz também em observação e o estado de saúde é mais delicado. Vítimas foram para o hospital de acidentados, Hugo, e também neurológico. De lá, falará ao vivo a repórter Mariana Tavra. Nós temos cenas também da perícia do veículo. Olha só como ficou o carro dessa motorista. Queremos saber também o estado de saúde dela, se houve falha mecânica, se ela perdeu o controle do carro no momento em que outro veículo, ao sair da garagem, encosta no carro dela, como você viu também nessas cenas. Rosane Ferraz logo cedo registrando aí o carro e a perícia que já está sendo feita, mas previsão de que esse resultado só saia daqui um mês. Nesta edição, você terá todos os detalhes, inclusive das vítimas, porque nós queremos saber como elas estão, né, Lucila? Olha, pela violência das imagens que nós vimos aí, o carro invadiu brutalmente no momento que a pessoa estava ali comendo. A gente quer saber agora da Mariana Tavra, que está nesse momento na porta do hospital neurológico. A gente quer saber como que essas pessoas estão, o estado de saúde dessas pessoas, Mariana, porque as imagens não deixam dúvidas. Foi muito violento o acidente, as pessoas foram pegas de surpresa, não tiveram tempo sequer de se defender, foram ali colhidas pelo veículo. Como essas pessoas estão, Mariana? Bom trabalho para você. Bom dia, Lucilio. Um excelente trabalho para todos nós. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, é chocante. As imagens são chocantes, né, e a gente fica imaginando a gravidade de tudo isso para as pessoas que estavam simplesmente almoçando e, como você mesmo disse, foram colhidas por esse veículo. A gente está aqui na porta do hospital neurológico, para onde foi encaminhado o juiz de direito, que foi uma das principais vítimas desse acidente, já que ele ficou em um estágio mais grave, teve que passar por cirurgia. Ele, inicialmente, foi transferido para o Hugo, estava, na realidade, o primeiro atendimento foi feito no Hugo, e aí ele veio, foi transferido aqui para o hospital neurológico, depois de passar por uma cirurgia lá no Hugo. De acordo com o boletim médico aqui do hospital neurológico, ele está fazendo exames complementares e, a princípio, o quadro dele, felizmente, é estável. Lá no Hugo, seis pacientes ao todo foram atendidos lá. Um deles é esse juiz de direito, o senhor Silas Bonifácio Pereira, que foi transferido aqui para o hospital neurológico. De lá, dessas seis pessoas, uma é ele que foi transferido para cá, outro paciente passou por uma laparotomia exploradora, que, no caso, é um exame que é feito na abertura dessa pessoa para ver qualquer tipo de acidente maior que aconteceu nos órgãos, algo pior que possa ter acontecido. Ele teve que passar por esse procedimento, que é um exame, para definir que tipo de lesão aconteceu dentro, nos órgãos, ou seja, algo muito grave. A gente também tem uma outra pessoa, outros quatro pacientes, na realidade, que receberam o auto-hospitalar. Esse paciente que a gente fala que passou por essa laparotomia, ele está em sedado, está na UTI, e o estado de saúde geral dele é grave. Ou seja, ele continua internado lá e o estado de saúde dele é grave. Outra pessoa, outras duas pessoas, foram encaminhadas para a clínica do esporte, onde eu passei hoje pela manhã. Uma delas já recebeu alta e outra continua no hospital, mais consciente, o estado dela não é grave, é estável, e ela ainda está passando por alguns exames e está estável. Outras duas pessoas foram encaminhadas para o hospital de acidentados. As duas pessoas ainda estão lá internadas e outras mais foram atendidas lá no local do acidente e foram liberadas naquele momento lá. A gente fala do juiz que teve, claro, um quadro muito grave, passou por cirurgia, a gente mostrou, porque, inclusive, a gente tem um vídeo onde mostra o momento em que várias pessoas tentam socorrê-lo. E esse vídeo chama muita atenção porque teve que ser um esforço de várias pessoas para conseguir retirar esse juiz debaixo do carro. É o vídeo que a gente vai ver agora. Felizmente, conseguiram retirar ele lá de baixo. Ele continua aqui internado no hospital neurológico e outras informações a gente passa ao longo do Jornal do Meio Dia. Eu volto com vocês. Obrigado, viu, Mariana, pelas informações. A gente continua acompanhando as investigações, né, para sabermos aí a real causa desse acidente, desse descontrole que essa idosa ao volante teve. E também, claro, você continua acompanhando todos os detalhes do estado de saúde. Vamos avançar nesse sentido aqui também no Jornal do Meio Dia, continuando acompanhando essas pessoas hospitalizadas. Muitos ali nas cenas foram pegos de surpresa, olha só. Não tiveram nem a chance, né, de saírem correndo. Alguns garçons saíram. Você vê aí, essas duas mulheres, olha só, conseguiram perceber o carro e correram. Esse senhor também, no canto da tela, conseguiu escapar de um mal maior, enquanto outros não. Foram atingidos violentamente, assim como esse juiz e a outra pessoa também que está na UTI. Essa cena, pouco antes do acidente em que o carro é atingido aí por um veículo saindo da garagem. Olha só esse pedestre. Por pouco também não é atropelado por esse carro, que acaba passando pela Jamel Sicílio, sob o risco de atingir outros veículos que desciam ali nessa pista, que é extremamente movimentada.